Hoje é noite de paz A esperança em cada mar Hoje é noite de natal Vê se o que quiser terá Brilha a estrela no céu Brilha a luz no olhar Hoje é noite de natal Vê Jesus nos salvar Hoje é noite de paz Há um brilho em cada olhar Hoje é noite de natal Vê Jesus nos salvar 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 Obrigado.